Não te detenhas Se o Senhor mandar você fazer, vai obedecer e faz Se te mandares mergulhar num rio sujo para se curar Se te pedires, faça um pouco do que tem, Deus vai te abençoar Não te detenhas Se o Senhor mandar você fazer, vai obedecer e faz Se te lançares numa cova fria e funda por você orar Se te pedires como oferta o seu filho, o que você fará? É só Jesus Que opera o milagre em nossas vidas Ele faz se obedecer Realiza nossos sonhos, nossos planos Ele faz reviver Ele opera o milagre em nosso meio Basta você crer É só Jesus Que desfez da sua glória porque me amou primeiro Se entregou, se humilhou Mostrou ao mundo inteiro Que sou um escolhido seu Para o adorar Amém Não te detenhas Se o Senhor mandar você fazer Vai obedecer e faz Se te lançares numa cova fria E funda por você orar Se te pedires como oferta o seu filho O que você fará? É só Jesus Que opera o milagre em nossas vidas Se obedecer Realiza nossos sonhos, nossos planos Ele faz reviver Ele opera o milagre em nosso meio Basta você crer É só Jesus Que desfez da sua glória Porque me amou primeiro Se entregou, se humilhou Mostrou ao mundo inteiro Que sou escolhido seu Para o adorar 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 Para o adorar